Bem-vindo ao canal Pergambias, galerinha, chegou a minha encomenda, as minhas lâmpadas 12V, galerinha, chegou direto da Xena. Eu vou mostrar para vocês quando foi que eu comprei, eu comprei nessa data aí, dia 6 de 2 de 2023, paguei na mesma data, no dia 6, enviado no dia 8, e eu estou recebendo agora, galerinha, acabei de receber essa nossa encomenda, já já vamos abrir aqui, observe que hoje são 3 de 3 de 2023, ou seja, 28 dias para chegar essa mercadoria aqui, para mim, veio direto da Xena até o Ceará aqui, Maracanau, Brasil. Bom, galerinha, e essas são 4 lâmpadas, sim, lâmpadas 12V, eu faço as minhas lâmpadas, galerinha, 12V, como vocês estão vendo aqui, eu modifico as minhas lâmpadas, aqui é 12V, aqui tem a bateria, essas lâmpadas aqui, galerinha, eu comprei porque ela é diferenciada, beleza? Vamos abrir ela aqui, galerinha, e vamos ver se chegou bem direitinho aqui a nossa mercadoria, vamos lá. Bom, lembrando que eu comprei aí pela Shopee, paguei R$ 68,00 nessas 4 lâmpadas de 12V, cada lâmpada está saindo por R$ 17,00, vamos dar aí sequência ao vídeo. Vamos lá, vamos cortar aqui, ó. Beleza, lâmpadas 12V, essa lâmpada, como eu disse, galerinha, é diferenciada, eu mesmo fabrico minhas lâmpadas 12V aqui do meu sistema solar, mas essa aqui eu achei interessante e comprei, galerinha, vocês vão entender o motivo já já. Vamos cortar aqui, tá muito bem embalado, né? Vamos cortar aqui, galerinha. Beleza, olha isso, veio naquele plástico bolha, direto da China para cá, hein, galerinha, é longe para caramba. Vamos lá. E direitinho, ó, assinei meu nome, veio embalado, olha que maravilha. Dá até para brincar com esse papel bolha depois, não dá para minha sobrinha. Ai, ai. Então, galerinha, vamos lá. Olha isso. Chegou meio amassado. Olha isso. Beleza. Quatro lâmpadas. É, na imagem, era azulzinha, né, mas isso aqui é diferente, né? Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Então, está aqui, galerinha, ó, as lâmpadas. Beleza, vamos lá, ó. Aqui diz aqui. 60 Hz. Vamos ler aqui. Olha isso aqui, galerinha, ó. Tinha de 7 watts, 9 watts, 12, 18. Vamos lá, deixa eu ver essa aqui. Vamos tirar uma aqui, galerinha. Beleza. Aqui não indica nada. Deixa eu ver aqui. Ela não tem indicando nada. Vamos ligar ela aqui em 12 volts, né? Vou tirar a minha aqui, galerinha, ó. Vamos ver se ela vai funcionar em 12 volts. Na minha bateria. Olha isso. Aê, galerinha, 12 volts, ó. Na minha bateriazinha aqui, ó. De moto. Muito bom, muito bom mesmo. Então, está aqui, galerinha. Lâmpada. Essa lâmpada, galerinha, ela é diferente das que eu faço. Você vai entender no próximo vídeo. Então, se você tem um sistema solar, né? Ou se não tem também, né? Você usa a bateria aí, que é uma lâmpada boa. Essa aqui, galerinha, é excelente. Vou explicar o motivo no próximo vídeo, quando nós fazer alguns testes nela. Beleza? Então, gostou do vídeo. Mercadoria, galerinha. Chegou no dia certo. Gostou do vídeo. Deixa o like. E até mais.